Fala pessoal, nesse tutorial vamos mostrar como desativar o botão Adicionar os Amigos em seu perfil do Facebook pelo computador. Para iniciar, acesse a página do Facebook no endereço www.facebook.com e faça login com seus dados. Informe o seu e-mail ou telefone, senha e clique no botão Entrar. Depois de realizar a autenticação em sua conta, clique à direita parte superior na seta indicando para baixo e selecione a opção Configurações. No menu à esquerda, clique na opção Privacidade. Nas Configurações de Privacidade, seção Como as pessoas encontram você e entram em contato, clique na opção Quem pode lhe enviar solicitações de amizade. E altere de Todos para Amigos de Amigos. Após ter realizado essa alteração, o botão Adicionar os Amigos será mostrado em seu perfil apenas para os amigos de amigos, ficando oculto para os demais usuários e impedindo que eles enviem solicitações de amizade. Se acessarmos agora o perfil de uma outra conta e atualizar a página, observe que o botão será removido imediatamente. Também temos o tutorial completo em nosso site, ensinando como fazer esse procedimento, no computador e também pelo celular com todos os detalhes. O link está na descrição do vídeo. Se você tem uma dúvida, sugestão ou crítica, deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e acompanhe todas as dicas, tutoriais e novidades. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.